Fazer cultura, como se fazer um café, que deixe aquele cheiro bom, que você respira e transforma a realidade. Nós temos que aprender que através da cultura um povo cria autonomia, um povo se empodera. Mas hoje também, pela questão de... Muitas pessoas têm uma T3i, então têm um equipamento básico, uma iluminação, um equipamento de som, então estão fazendo. E quem está fazendo é dependente. Eu pretendo continuar assim e tentar com lei de incentivo, investir em CineClub, para a gente debater a nossa própria produção, para ver o que os espectadores daqui acham disso, qual o apelo que esse filme tem aqui, lá fora, né? Então assim, é isso, é começar a produzir. Com vocês, lá de longe, lá de longe, veio comentar aí todo esse grito gigante que a gente vai ter em Juiz de Fora, diretamente da Alemanha. O Grito Rock é um evento que é mundial, na real, então a gente está aqui fazendo aqui no território, mas a gente está conectado com mais 300 cidades, 30 países. Hoje está começando muito rock em Lisboa, no final de semana acabou de Manchester, acabou em Madrid, daqui duas semanas tem na Grécia, Venezuela está para fazer também. E Erechim, no Rio Grande do Sul, Rio Branco, então a gente está conectado. Então acho que isso é legal, assim, a gente conseguir mostrar o que está sendo, a cobertura colaborativa é isso, né? É mostrar e a gente conseguir fazer uma narrativa muito forte do que está acontecendo aqui, para apresentar para toda essa rede que está junta nesse processo acompanhando, né? E eu vou tremer. Somos como nativos, moramos em redes, vivemos suspensos, desterritorializados. A inteligência coletiva permitiu nossa sobrevivência e vai dará nosso futuro. Agora não somos apenas público, passivo, receptor, cada um é parte do espetáculo, de si, do outro, de todo um grupo, um coletivo que começou a achar alternativas econômicas e alternativas de viabilidade para a cultura.